Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, bora aqui mano, então no servidor que vocês pediram também, que é o Rio de Janeiro Vocês falaram pra mim, ah joga no Rio de Janeiro, pá, então vamos lá, vamos ver, vamos ver como é que é o Rio de Janeiro A gente jogou no Infinity né, tem um cara aqui falando mano, não sei quem é não tio Fpsk um pouquinho, tá de boa, quase 60, meu Deus, os caras botam umas músicas altas Que isso cara, que música alta é essa tio, vamos ver aqui, F11 A gente tem que ir pra trabalho, mano, trabalho tem ali do lado, hein, tem trabalho ali do lado E aí mano, o que que tá olhando, caralho, gostou? Porra Esse cara aqui deve estar baixando o jogo, que eu também tava baixando Mas fica aqui parado aqui na frente Ah, vamos dar umas voltas aí, vamos dar umas voltas aí na cidade, vamos pegar um trampo ali na frente Só pra gente ir ganhando dinheiro, a gente só tá com 200, cara Eu quero tirar, olha só mano, Samsung, caralho, a gente vai trabalhar pra Samsung Mano, aquele carro lá vai dar problema, eu tenho certeza, você liga, vamos entrar aqui na Samsung Pronto, sabe aí Opa, agora sim Tá, a gente tem um ponto vermelho, nossa senhora, tá aqui encarregada A gente tem um ponto vermelho pra entregar, mano, isso aqui Esse ponto vermelho aqui, esse ponto vermelho aqui, lá de cima, no meio do mapa Caralho, tio, como é que a gente vai chegar lá, velho Eu vou seguir esses manos aí Vai tio, vai tio, vai, vai, vai Rapaz, servidor tem gente pra caramba, tem mais de... 150 cabeças, velho Vamos conhecer aqui, essa aqui já é diferente, já tem umas skinszinha mais topzinha O carro do cara sumiu ali, velho Só tô vendo o pneu lá, que louco Aqui provavelmente também deve ter favela Onde o cara foi, mano, eu vou seguir, tô vendo as rodas dele lá Vamos nele, vamos nele, vamos nele E agora, onde que ele foi? Ali, tá vendo só os pneus do cara, mano, que isso, jovem Eu tô seguindo ele Ó, o cara na contramão O que que é, tio? Você foi errado? Foi errado? Se foi errado, vai, mano Deixa eu ver se ele foi errado É, ele entrou errado Vamos seguir ele aqui, eu não faço ideia Eu quero só arrumar um dinheirinho pra eu poder trocar a skin, cara Sempre essa skin chata do caramba Bom, eu creio que é por aqui mesmo, o cara tá subindo aqui Esse item tá lotado, mano, olha só Tem 179 player, cara Vai, tiozão Meu Deus do céu, mano O cara não sabe fazer curva, cara Vai, mano Meu Deus, vai, mano Tá com problema aí, tio? Vai, Gustavo O caminhão do cara tá morrendo, mano Eu vou passar ele Não sei nem se é por aqui que eu tenho que ir Deixa eu ver É, também chega, também chega Não sei de virar aqui não, hein Mas, vamos lá Ele tá virando Aí, vai atrás Creio que ele saiba A ID dele é baixa, né? A minha ID... Ah, não A ID é aleatória A minha tá 36 ali O caminhãozinho tá alerta, hein, mano Aí não Aí já é anti-RP Aí é anti-RP Aí não Aí não vai seguir, né, mano Porra Tava indo certinho E agora? Agora tinha que tá lá embaixo, hein Tem que dar essa voltona aqui, velho Aqui, 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 aqui Aqui que eu desço Deixa eu olhar o mapa É aqui que eu desço Mas aquele mapa ali não tá muito certinho, não, hein Tô seguindo ele, mas... Aí! GG, GG Agora é só virar pra esquerda aqui Quer dizer, eu tinha que passar naquela rua lá de baixo, tá? A gente vai fazer o seguinte A gente vai virar GG, 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 mano GG, mano Agora é só ir reto, ó É só olhar lá, ó É só ir reto É só ir reto Vamos ver quanto que a gente vai ganhar E vamos ver se já vai dar, né? Ó, tem uma paradinha de level ali no canto esquerdo, né? Em cima do mapa ali, ó Tem um negócio de level zero Opa! Deixaram o carro aqui Abandonado Depois que eu terminar isso aqui Vamos ver qual level que eu vou 180 pessoas, mano 180 pessoas Tá ligado, né? Tá ligado que é muita gente no servidor só, né? Já pensou o Fiving com 180 pessoas, mano? É outros 500, né? Eu pensei que aquele negócio tava em movimento Aqui, aqui É aqui que eu vou entregar Entreguei Você ganhou 1500 Beleza Aí agora eu te pergunto Como é que eu saio daqui? Ih, pai, ó Tem um trabalho ali Tem um trabalho ali Então, vamos no trabalho, mano Como é que é? Reto? Não, é pra cá Aqui Bom, vamos pegar um trampo ali Esse aqui é aqueles trampo de... Você trampou um dia em um lugar Depois trampou outro dia em outro Vamos aproveitar, mano Não vou voltar a pé, não, tio Acho que todo mundo faz isso, né? Quem faz esse trampo aqui nesse servidor Já termina ali Pega esse aqui Entrega Já vai em outro Pá Não pode já ficar parado Vamos ver aqui se... Ixi Tem um cara parado ali no meio da estrada, mano Onde é que pega o trampo aqui? Tem um cara parado ali, tio Vamos ver E aí, irmão? Onde é que pegou outro trampo aqui pra gente voltar? Vixe, mesmo que não O meio clínico aqui Não tem... Tem que ir lá na prefeitura pra arrumar Vixe, mano E agora? Como é que a gente volta lá pra cidade agora? Aqui, xixi Não, vai ter que ir Eu andando até lá Se tá doido Ah, não, mano Que isso Tem que chamar um Uber aqui, véi Calma aí Ô, irmão Ô, irmão Dá carona aí, irmão Ali na cidade ali, vai ter que eu não levar não Te dou 300 conto Pode aí, pode aí Demorou Eita Que isso, mano Esses caras vão ficar aí em cima mesmo? Acho que isso não pode não, véi Mas eu tô na minha Eita Aí, mas Deixa eu perguntar a você aí, mano O que que tá dando dinheiro aqui, véi? Qual o trampo que tá dando dinheiro aí, véi? Um trampo legal aí Qual o trampo? Ah, até que esse trampo ali da Samsung ali Deu um dia aí maneirinho, pô Aí, irmão Valeu, valeu Vou ficar por aqui mesmo Falei que ia dar 300 conto caro Vazer, tipo 300 conto caramba O cara já tava vindo pra cá mesmo Ah, top, hein Gostei desse sistema aqui, hein É, em mil conto Aqui, aqui Aguarde um momento Pronto Vamos sair Errando a sessão Ó, gostei desse sistema aqui do banco, hein Top demais, véi Vamos ver o valor aqui dos carros Que isso, mano Uma baratinha essa biz aqui De 5 mil, véi Caralho, tio Tá barato não, hein, mano Sai O que que tem mais aqui? Tem algum trampo Fala, é Tem carro aí não Pra gente voltar pra cidade, não? Eu não Eu não Eu não vou atrás Cê vai tomar velho E essa moto aí De quem é, mano? De quem é? Gigi, Gigi, Gigi Sobi, sobi Não tem ninguém aqui, mano Bora, bora, bora Já era Já era Já era, tio Não tem ninguém É nossa Se o Dano ver nós aqui Chegou Eu não sei O que que tem aqui mais Pra gente trabalhar De início Não sei, mano Deixa eu ver Eu vou naquele T ali Que tá marcando a esquerda Pra mim Vai naquele Da perto do hospital Lá, ó Vai me guiando aí Beleza Tem um Perto daquele banco Que nós tínhamos Sabe? Tem um Perto Um P lá Tem um aqui na frente Isso aqui é o que? É do Samsung? É o mesmo Da Samsung Ó, eu vou trocar de roupa aqui, velho Calma aí Pera aqui Fica na moto aí Pra ninguém pegar Vai rápido Pera aí, porra Que isso What the fuck, mano Quem mandou subir na moto, velho Quem mandou subir na nossa moto aí, mano? Moto caralho, velho Moto roubada Que isso, velho O cara tá falando que é roubada Nossa moto Puta que parada Ei, panão Panão Ah, me ajuda E aí, panão Me ajuda Me responde aqui, velho Me ajuda Como que eu vou responder? Eu tô morrendo E aí, panão Me ajuda Quem era aqueles filha da puta Quem era aqueles filha da puta lá? Era o senhor da policia civil, mano Ah, e eles metem bala e vaza isso? Ah, deve ser Eu sigo você no canal O cara rouba a minha moto aí Bate, me dá a minha tira e vaza, é isso? Ô, mano Chama o Samu pra nós aí, velho Chama o Samu aí Já chamei já, pô Já chamei já Vou chamar Vou chamar Ô, mas é aqueles policiais pau no cu Pegou minha moto e vazou assim Matou Metem bala neles, pô Mas não tem não, mano Não tem dinheiro não, velho Caralho Quem olha já tá na moto, eu vou Que que é? Se tu quiser que eu vou atrás na moto, eu vou, velho Calma aí, mano Mas o primeiro eu tenho que... Cadê o Samu, velho? Eu já chamei, Samu Calma, calma Mas ele já tá vindo? Eu não sei, acho que sim Ele me abordou muito por baixo Que isso, que isso O Samu chegou, o Samu chegou Cadê o Samu? Meu Deus do céu Cadê o Samu, cadê o Samu? Dá, dá um apoio pra ele aí A gente fica esperto, hein Vou andar pro bandinho dele Mas vocês tão mais perigoso Pegaram minha moto e me mataram Que moto, cara, era a sua? Tinha a moto parada aqui Vocês pegaram minha moto e vazaram com ela Qual que é? Me fala Qual que era a sua moto? A minha moto era uma azul Que tava parada Como é que você aí, velho? Oi? Como é que você... Meu Deus do céu, mano Que que acontecendo aqui, tio? Tá tudo embaçado aqui, pô Que eu tô morto, tá? O Samu não vem, velho Cadê o Samu? Cadê o Samu? Cadê o Samu? Cadê o Samu? Cai, tio Dá uma carona aí, pô Cadê o Samu? Eu quero o Samu, eu quero o Samu Eu já, cara Não posso entrar na nossa Não até dá Eu já tenho que ir pra reunião daqui Eu já sou o Samu, eu já sou o Samu 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 aqui demais Eu sou o caralho, velho Ô, 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 36 Vou ter que finalizar Não tem Samu O que que é, mano? Vou finalizar o Samu Não tem Samu online aí Tá doido, tá doido Vai se não Cara, o Samu Eu vou ter que finalizar, mano Tem Samu online Vou finalizar o seu Meu Deus, velho Meu pai do céu, mano Vou rir por engano O cara pegou minha moto Agora eu não saio daqui Aí, beleza Isso aí Agora não dá mais Só sair daqui Para de dar soco Eu sou filha da puta Aí é foda Mas você vai ficar dando soco mesmo? Foda-se Dar soco não adianta não É, rapaziada Esse vídeo aqui vai ficar bem curto Não deu para mostrar muita coisa aqui do servidor Porque, sei lá Fui baleado ali para o policial Meteram bala É, mas também, sei lá Não curti muito aqui não Pode ser porque Vai ter ele no momento errado no servidor Mas Eu não vi muito RP aqui não, cara Lá no Infinity Até que teve um pouco mais de RP Aqui os caras meio que Parece que está aprendendo ainda o que é RP, mano Porra O policial falar que tem que matar Para poder Porque não tem Samu Essa parada é meio louca, mano Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Eu também Eu entrei naquele magnata lá também Só que lá parece que não tem voice, cara Deixa aí nos comentários se eu estou enganado Acho que lá não tem voice, cara Aí sem voice eu não jogo, não Demorou? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E LiuFrog, mano Fui I wonder what went wrong Fui